A partir de agora, programa Papo de Futebol, tudo sobre os clubes pernambucanos do Brasil e do mundo, de forma descontraída e interativa. Agora, galera apaixonada por futebol. Bancada tá curta, né? Bem, amigos, o nosso Papo de Futebol. Hoje a bancada está completa, completa aqui pra gente fazer um papo, um resumo da Copa do Mundo. As polêmicas aqui, com certeza, cada um vai ter a sua opinião, mas vamos falar, sim, em Copa do Mundo, seleção brasileira. Então, a você que está chegando, assistindo agora o nosso Papo de Futebol, seja bem-vindo. A você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, dá essa moral. Então, a gente vai chegando aqui, vou começar com a minha direita. Seja bem-vindo o Pocir, que já tinha um bom tempo, né? Estava lá no lado do Ceará, né? Guarani de Sobral. Agora, ele é cearense. Seja bem-vindo, Pocir. É, agradecer, Romulo, esse convite, né? A gente está aqui para falar de futebol, é aquilo que a gente viveu, é aquilo que a gente sabe. E, Fernando, aqui do nosso lado, o pessoal do América, que está de parabéns aí, mais uma competição, e vocês saíram mais uma vez, vitoriosos, né? Parabéns ao trabalho de vocês. Nosso querido Bruno Arruda aí, que a gente já está com saudade, esse rubro negro de paixão, confundindo as camisas aqui. E é isso aí, gente. Vamos para a resenha, que hoje a bancada está forte, hein? Valeu, Pocir. É um prazer ter você aqui mais uma vez. O nosso grande presidente do Veracruz, o Fernando Nogueira. Seja bem-vindo, presidente. Chega mais perto aqui, por favor. Bom dia, Romulo. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal do América. Bom dia, Pocir, Bruno Arruda, a todos que fazem parte. E o grande torcedor vitoriense, que é o que ganha sempre com esses bate-papo, quando entra interagindo conosco também. É importante salvaguardar sempre o torcedor, porque o respeito que o treinador da seleção não teve por a gente, mas nós temos que ter por todos. Porque eu estou abrindo esse assunto do treinador da seleção, porque para mim foi a maior falta de respeito do mundo. Como é que eu erro e não vou para a imprensa, para a mídia, para o meu torcedor e assumir meu erro. Para mim, essa falta de respeito foi o maior erro dele. É, meu presidente, hoje veio com a língua afiada, hein, gente? O que é que vocês acham, hein? Não, hoje o título aqui vai rolar solto, está na mesa. É, maravilha. Estamos aqui com o nosso diretor de futebol, o Marcone Melo, pela primeira vez aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, Marcone, é um prazer. É um prazer que está aqui. Bom dia, Rony. Bom dia a todos aqui da bancada. E viemos aqui hoje falar um pouquinho sobre a Escolinha do América. Eu que faço a área de marketing da Escolinha, faço as filmagens dos treinos, dos amostosos, dos campeonatos que a gente participa. E viemos falar também do Cinquentão, né? Que foi bicampeão vitoriense no dia de... Foi dia 11, né? Dia 11. Agora de dezembro. Agora de dezembro, bicampeão. Em cima do Clube dos Trinta, foi isso? Em cima do Clube dos Trinta. Foi 0x0 pra cá, o América jogava pelo empate e conquistou o bicampeonato. E vamos parabenizar o nosso técnico, Moela, que mais uma vez foi o melhor técnico do campeonato. Moela. Vamos levar ele pra seleção, Moela. Tem que subir o vídeo. Fica o campeão vitoriense. Que maravilha. É, então aqui só é o Marcone Belli, diretor de futebol do América aqui de Vitor Santantão, não é isso? Isso mesmo, diretor de futebol do América e também o responsável pelo marco do América, da Escolinha do América, que agora em janeiro faz 22 anos de fundação, a Escolinha. O América em janeiro faz 42 anos, time tradicional aqui de Vitória, fundado pelo nosso Maurício, o grande presidente do América, fundador do América, e que em 5 de janeiro de 2023 agora faz 42 anos o América. Ok, vamos falar assim do América, né? E eu tô aqui com ele, o Daniel Cavalcante. Cavalcante. É, mas o treinador também é corredor. Corredor. Nesse dia subiu lá. A Serra da Rússia é domingo. A rapaz tem que começar a acompanhar também. Agora eu vou de carro, tá certo? Ah, certeza. Mas dá pra subir, se treinar sobe tranquilo, qualquer um pode subir. Tranquilo. Treinar. Poxa, só é treinar, né? É só iniciar, né? É só iniciar e ter força de vontade, superação e coragem, né? Coragem. Coragem, porque pra subir ali sozinho, eu chamo o pessoal, não quer ir, eu tenho que ir só, né? Porque ninguém quer ir comigo. E há quanto tempo, Daniel? Já pensa? Desde meus 20 anos que eu faço corrida, né? Aí eu vou pra Glória, vou pra Pombas. Sempre esse lugar pequeno, assim, eu sempre aproveito pra correr, né? Sempre faço corrida, resolver agora as crianças, sai correndo. É de mim mesmo, desde pequeno. Ô, Daniel, aproveitando, você lançou a campanha do América para arrecadar brinquedos, leão, bola, para as crianças, né? Primeiramente, bom dia, né? Poxa, eu cheguei aqui, ver o Fernando aí, parceiro do Heracruz, amigo, sempre me ajuda a dar força muito grande. Fernando, muito obrigado, meu parceiro, por tudo. Aqui, por si, não tinha visto por si ainda, mas mudou nada, do mesmo jeito de sempre. E é uma surpresa muito grande pra encontrar eles aqui, graças a Deus, né? Graças a Deus. E sobre a campanha que a gente tá lançando, pra arrecadar, de fato, é brinde por menino, né? Que a escola hoje tá com quase 70 crianças, né? É criança, adolescente. A idade, Daniel, desse jovem? A gente começa com 10 anos, vai até o sub-20, né? Se a categoria do sub-20 pra frente mais, eu não trabalho muito, né? Aí, mas até sub-20, é a minha área, é a minha praia, né? Entendeu? Já chegou a levar algum jogador pra o Vitória, para o Vera Cruz? Já, já passou muitas atletas pela minha mão, que, assim, de hoje mesmo, de pequeno, já jogava comigo, já. Eu não digo que foi atleta meu, né? Mas tive a oportunidade de eles passarem por mim, entendeu? Não só eu, como vários. Aquele goleiro que passou pelo... O Jefferson, o Jefferson também. Tem uma passagem também lá no... De lá do bairro, né? Do bairro. E muitos. E outros. O que a gente tem, Romulo, na verdade, é que cada atleta que a gente encontra, né? A gente vê perspectiva na frente, através do que a gente vê dele, né? Os aspectos de técnico dele, né? Pra gente tentar encaixar ele ali, pra ver onde ele se dedica. Quando ele se esforce, ele realmente, ele segue, né? Realmente, lá da frente, vai ser um jogador. Mas é muito, muito difícil. É tão fácil, hein? A gente pensa, né? Ah, com certeza. Falar aqui das grandes marcas... Pitul Mania de Brasileiro, Café Petinho Barato Que É Bom, Unifacol, Sistema Educacional Radar, Grau Técnico, Quina da Sorte, SS Proteção Veicular, Reinan iPhones, Farmácia de Manipulação, Roval e Laburgueria. Vamos começar aqui, né? Falando de seleção brasileira. Eu acredito que essa pauta aqui vai dar uma certa polêmica, né? E a gente tem nada mais, nada menos do que o Porci, esse cara que tem propriedade em falar, né? Jogou o grande Fernando Nogueira também, né? E aí a gente tem o Daniel, tem o Marconi, tem esse aqui que vos fala também. E você que está do outro lado também pode deixar a sua opinião, né? A gente tivemos aí, eu acredito, que foi uma grande final, né? Uma final que fejuz a Copa, né? Do mundo. E eu posso até dizer assim, eu não vi grandes jogos, mas essa final, ela... É... Abrilhantou a Copa do Mundo fechando com chave de ouro. Eu não vi grandes jogos, né? No meu ponto de vista, se eu for analisar todas as partidas. Mas essa final, eu acho que foi a melhor final desses últimos 50 anos. E aí, tivemos a Argentina campeã, né? Merecidamente, eu queria saber inicialmente de vocês. Merecida? É... Vamos lá, a seleção... É uma competição muito curta, né? É um torneio. Os sete jogos. Onde não há tempo pra errar. A margem de erro tem que ser praticamente zero. E a Argentina começou perdendo, né? Perdeu pra Arábia, 2x1, ninguém? A pressão foi grande, porque eles sabem que talvez tenha dado a eles aí uma dimensão do que é a Copa do Mundo. E o que é que acontece após aquela derrota, é que eles talvez se uniram ainda mais e fizeram cada jogo daquilo como se fosse o último jogo da vida deles. A gente percebe na seleção da Argentina a união e todos eles remando pro mesmo lado. Porque eu costumo dizer que quando se rema pro mesmo lado, as coisas acontecem, né? Foi uma nação, eles valorizam muito as pessoas que estão por fora. Assim, o torcedor argentino, né? O país em si que não vive um bom momento politicamente, economicamente. Ou seja, eles têm esse respeito com o torcedor, têm esse respeito com as pessoas que estão por trás e sabem que eles podem representar uma nação. E fizeram realmente, disputaram cada palma de chão como se fosse o último da carreira. E, mais uma vez, a MS prova, né? Pra muitos que talvez duvidassem, ou talvez não acreditassem mais, né? Um cara aí que já vai, praticamente já está se despedindo da Copa do Mundo, mas que se despede com êxito, com merecidamente, erguendo a taça. E é parabenizar, parabenizar a Argentina pelo trabalho que foi feito e por também ter levado a alegria ao seu povo, o respeito que eles tiveram, pra mim foi fundamental. E aí, Fernando? Eu acho que o trabalho coletivo da Argentina e da França levaram as duas equipes pra final. Duas equipes extremamente coletivas, com jogadores que, individualmente, quando estavam num bom momento, sempre desequilibravam. Que era o caso de Mbappé, o caso de Maria, o caso de Messi. E outros jogadores que tem. Que é o contrário da nossa seleção, que temos mais... A nossa seleção joga mais individual do que coletiva. Eu estou dando um exemplo pra ver a coletividade do futebol argentino. E acho que a seleção argentina mereceu ganhar. Jogou 70 minutos numa final melhor que a França. A França jogou ali 20 minutos melhor que a Argentina. A Argentina jogou 70 minutos sem erros. E quando o zagueiro da Argentina erra, que, pra mim, ele erra ali no pênalti que Mbappé faz, ele está 5 metros à frente do atacante. Ele não acredita que o cara chega. Mas aquilo já é um erro de cansaço, muita intensidade no jogo. Pra mim, tecnicamente, foi a melhor Copa de todos os tempos. Parte técnica. Principalmente da França, da Inglaterra. O próprio Brasil, nossa seleção, tem uma parte técnica muito boa. Acho que nós não temos é comando. Nosso treinador não tem comando algum, zero. a nível de comando. Mas estamos falando da Argentina e da França, né? Os dois mereceram. Eu acho que o ideal seria os dois serem campeões, porque duas equipes muito boas, aplicadas, mas muito niveladas. E a Argentina mostrou que não só tem Messi, né? Messi é o diferencial. Mas tem o Depau, tem o Martínez. É uma seleção competitiva? A Argentina? Sim. Competitiva demais. Competitiva ela vai ser sempre, independente dos craques que tiver. Mas aí o Messi é o grande diferencial. A gente tira ele. É, o Messi de Maria, o goleiro Martínez, né? O goleiraço. Essa chave. É aquilo que tem. Tem que ter aquele cara bom goleiro, bom zagueiro, top meio-campista, top atacante, para esse coletivo funcionar e fazer com que eles fossem campeões. E estão de parabéns, velho. Porque... E quem valorizou mais ainda a vitória da Argentina foi a França, jogando um bom futebol, buscando resultado, fazendo com que futebol... Você tem que acreditar sempre. Falta um segundo, tem que acreditar. E eu queria fazer uma observação, já que você tenha falado antes, para Marconi, para Daniel, para Maurício do América, o povo de Jardim Piranga, realmente estão de parabéns. Esse trabalho de vocês da escolinha, não é fácil trabalhar com escolinha, quem trabalha sabe. Daniel, quando disse que ajuda, eu não ajudo o Daniel. Eu simplesmente faço a minha obrigação de de vez em quando dar um material, dar uma bola, dar alguma coisa, a minha obrigação e de todo vitoriense que gostar de futebol, que seja desportista. Não é ajudar Daniel, é ajudar o trabalho de um bairro, que ele está à frente, que Marconi está à frente, que Maurício já teve. E parabenizar o Cinquentão também, né? O Cinquentão, acho que as melhores equipes, as quatro equipes mais niveladas de Cinquentão, era a nossa, né? A equipe do América, a equipe dos 30 e a equipe de Caruaru, que eu achava uma equipe no nível técnico muito alto. E o América superou tudo isso, foi campeão merecidamente, estão de parabéns. Ao outro dia o cara jogou, ah, se tu jogasse era outra coisa, se eu jogasse talvez a gente perdesse, e aí? O América não, o América foi, fez, jogou com o regulamento, foi inteligente e foi campeão. O trânsito do América está de parabéns mesmo, ele tem que se divertir, mandar piada para todo mundo, mandar piada para o Fernando, para a nossa ABV, isso faz parte do futebol. Quem pensar diferente, não fica o futebol. Queria parabenizar vocês com essa observação. Ok, continuando aqui, a Argentina, merecido o título, Marconi? Com certeza, a Argentina foi merecida do título. Foram 36 anos de espera, vale salientar. 36 anos. Não foi tão rápido assim não, a gente tem 20, vai para 24. Principalmente que a Argentina foi crescendo ao longo da Copa, começou um pouco mal, foi crescendo e Copa é isso, o tempo tem que ir crescendo aos poucos e a final foi fantástica. Foi fantástica a final e é bom salientar que Messi foi o venecedor de ser o melhor goleiro da Copa, mas a gente tem que ver também o goleiro, como o Fernando falou, fantástico goleiro. Que foi o melhor goleiro da Copa. O Armando, o que foi o melhor goleiro da Copa. O Armando levou a Língua de Ouro e no final do jogo ele fez a defesa do título. É, que ali poderia ter sido a virada. Ia ter mudado o resultado. Fez uma defesa lá, handebol, com os pés. Foi. Foi uma defesa fantástica. E parabenizar também o treinador da Argentina, foi muito corajoso em todos os momentos, na hora de tirar de Maria, na hora de botar. Teve comando com o grupo, o cara botar um jogador que nem de Maria no banco. E ele ficar lá sem entrar, como houve o outro jogo aí, e respeitou a opção do treinador até o final. Mas parece que ele vinha com um problema muscular, né? Mas mesmo assim, no nosso caso, se fosse a nossa seleção, iria jogar, iria com a 10, iria todo jeito, que é a questão do Neymar, que é o nosso melhor jogador, e às vezes, meia boca ainda vai para o jogo e joga, e joga os 90, que é o melhor jogador nosso ainda. O treinador não tem coragem de tirar. Não, o tipo não tem comando para uma seleção brasileira. Tem comando para clube é uma coisa, para uma seleção é outra. E aí, Daniel? Fica à vontade. Eu queria falar aqui do Instagram do América, que é o escolinha. Escolinha. América. Futebol Clube, tudo junto. Escolinha. América. Futebol Clube. Tudo junto. O Instagram da Escolinha do América tem as gravações dos treinos, dos amistosos. Quando a gente viaja, faz a gravação dos jogos. Eu passei um tempo, uns 10 meses no Rio, aí voltei agora há pouco, e fiz a gravação da final do Cinquentão, né? Do Cinquentão. Eu passei um tempo fora do Rio, estou de volta, e vai começar novamente todas as gravações. Estava no Rio a passeio, a trabalho? Eu estava a passeio, fui visitar a minha filha. Mas o sotaque permanece pernambucano. Pernambucano. O Pocci já está falando cearense. Já está falando cearense. Passou lá. Cearense. Cearense. Já está dormindo na rede, né? É, mas é... Romulo, aproveitado também para mandar um abraço para o pessoal de Sobral, né? Ao Marco Maciel, nosso presidente lá do Guarani, que está dando essa oportunidade para a gente... Deixa eu fazer aqui o mexendo aqui. Trabalhar com o que a gente gosta, com o Sub-20 e a base. E também o Conrado, nosso diretor esportivo, o Conrado, era goleiro de futebol, jogou aqui no Campeonato Pernambucano, disputou aí em algumas equipes aí. E é isso aí. Em janeiro, a gente inicia um trabalho forte com a base. A gente já está tentando encaixar algumas parcerias aí com alguns clubes aí que a gente tem conhecimento. Fazer esse intercâmbio, né? Dar a possibilidade de alguns atletas também trabalhar no Guarani, porque é um futebol que no momento do Nordeste, acredito que é um potencial muito grande, né? Um atleta disputar um Campeonato Cearense com o futebol hoje da maneira que está no Nordeste. Então, a gente está tentando fazer essa junção aí com esses clubes aí para que esses garotos aí tenham oportunidade. então, nosso agradecimento total ao nosso presidente por nos dar essa possibilidade. Parabéns, Paulo Cic, pelo trabalho, né? A gente deseja muito sucesso, né? E, com certeza, o Papo de Futebol vai fazer uma visita lá a você nesse próximo ano, se Deus quiser. Está esperando, né? Está esperando todos vocês lá. Sim, Daniel, só para a gente fechar, merecido o título da Argentina. Certeza? Eu falo lá o que vocês já falaram já, né? Vai ter uma coisa que eu sempre preso no futebol até que não vale muita coisa. Não resolve, né? Tem hora que você tem que comer a grama mesmo. É a alma mais, à vontade. Os argentinos são muito guerreiros dentro de campo. Eu vejo muita bravura que talvez tivesse um pouquinho daquilo com a nossa seleção. Aquela coragem, né? até em certo ponto a se brigar com o juiz, entendeu? E lá, como ele está falando, matar jogada lá no campo adversário, matar jogada. O goleiro da Argentina caiu, né? Aí eu digo, eu não estou vendo mais isso. O Brasil fazendo isso. Porque a gente levou 7x1, né? Em momento nenhum ninguém caiu, parou o jogo. Vocês que foram jogadores de futebol, sabe? Essa malandragem que existe. E não teve agora também a seleção, né? Naquele momento ali contra a Croácia. Por que não dá aquela parada, aquela simulação? E eu não estou vendo mais isso na seleção. Faltou muitas coisas, né? Não é porque a gente não chegou ao nosso hexa que a gente vai... Mas a verdade é que alguns pontos aí a gente deixa essa ressalva aí porque realmente aconteceram, né? Alguns detalhes, né? Um atleta novo entrar no decorrer de uma partida e bater o primeiro pênalti que é uma responsabilidade muito grande. Talvez as estatísticas aqui como a gente estava falando em off mostrassem que ele é um excelente batedor de pênalti mas o momento não era favorável. Então são alguns detalhes o nosso volante entra para fazer mais uma contenção porque praticamente o jogo já estava ali no seu final e está à frente da linha da bola várias vezes. Então são pontos aí que a gente deixa aí, né? Que o torcedor também todo mundo que acompanhou observou, cara. Nós somos 230 milhões de torcedores, né? Cada um com sua opinião mas a realidade é que a maior parte deles bateu sempre na mesma tecla, cara. Essa situação do pênalti falta de comando e também na nossa época aqui em Fernando que a gente teve jogamos contra, né? Mas a nossa amizade é antiga lá em Portugal eu estava falando para o pessoal aqui que a gente já jogou contra na época ele lá no Moreirense, né? Isso, Fernando? E também no Rio Alves, não é isso? Então a gente já vem do futebol há muitos anos e há alguns pontos que a gente enxerga de fora o torcedor também é engraçado mas enxerga, cara. Por exemplo o capitão da seleção brasileira na minha época, cara era aquele cara que não era só para usar uma faixa ali por vaidade ele simplesmente além de ser aquele cara além de ser aquele cara que tem que ser a liderança tem que dar o exemplo tem que chegar junto nos atletas quando achar que tem alguma coisa errada e ir para cima mesmo ou seja, demonstrar que ele está ali como uma segunda voz de comando dentro de campo acho que faltou isso o Thiago Silva é muito passivo é um excelente profissional na posição dele a gente não está questionando isso mas para comandar para ser captor na seleção tem que ser aquele cara estilo Dunga mesmo vai para cima tiver que reclamar reclama uma postura diferente então são vários detalhes que no final das contas aconteceu o que a gente já previa a seleção brasileira mais uma vez deixando 230 milhões falando de comerciantes falando são tantas coisas que a Copa do Mundo leva então é isso aí é uma pena mas é realidade não, eu só fazer uma ressalva aqui que a gente não chegou por acaso aqui deve ter muito trabalho também com certeza muito trabalho do treinador assistindo os jogos vendo a possibilidade de neutralizar alguma espécie do time adversário marcação sobre pressão sobre a pressão ele não chegou por acaso e a gente vê também que como ele está falando vai de comando se o cara mandar um volante entrar na cabideira para segurar ali um pouquinho e o cara vai para frente então ele não tem comando de nada é o que o Fernando acabou de falar o que eu vou falar é bem pertinente e ele fazia todo o secreto todo o torcedor brasileiro falou e aconteceu com a França Mbappé chegou para o treinador e disse professor mister o que ele quer chamar lá deixa eu bater por último sabe o que ele disse ele não você é meu batedor primeiro e vai lá e faz é diferente de Neymar chegar o treinador Neymar dizer que quer bater o pênalti primeiro para o segundo para o outro o jogador não diz isso os scouts estão ali para provar que o melhor batedor quem é é Daniel então vai bater primeiro inicia abre o normal do futebol abre o caminhão que todo brasileiro sabe disso como é que Tito que a comissão dele não sabia me explica isso aí com tanto estudo com tanta tecnologia com tanto eu vou fazer aqui uma retrospectiva para a gente entrar nessa questão de seleção brasileira eu puxei aqui desde 94 1994 chegamos ao tetra depois de 24 anos a gente tinha sido em 1970 passou-se 24 anos aí a gente foi campeão em cima da Itália nos pênaltis treinador era o Parreira o auxiliar era o Zagallo não é isso? correto aí a gente vai para 98 a gente perde a final para a França a França já começava a mostrar que vinha com muita força aí nesses últimos anos né França venceu o Brasil e perdemos por conta de teimosia de treinador também que aí foi o Zagallo com o Parreira é que o Ronaldo estava machucado o médico disse para não colocar e o treinador achando que é o melhor do mundo vai e bota que foi vendido eu acho que isso aí o futebol existe aquelas não foi nada como é que se diz aqui como é a democracia e a gente está na internet pode se falar tudo eu acho que tem que acabar com isso que futebol é profissional dizer que aquele resultado foi vendido o jogo porque teria uma copa em 2014 peraí eu acho que são coisas que o futebol tem que começar a ver com mais seriedade e hoje a gente tem internet pode se falar tudo aqui cada um tem sua sua fantasia da teoria da conspiração é a teoria da conspiração ô presidente você acha que lembra desse fato eu acho que mais um irresponsabilidade do treinador aí vamos lá do meu ponto de vista era o Zagallo e o Parreira grandes treinadores grandes, bons e Zagallo era bom treinador e foi ex-grande jogador jogador 2006 Itália e França e foi um empate e aí nos pênaltes deu a França a França já sendo bicampeã onde mostrando aí a força não a França foi bicampeã em 18 em 18 aí foi a Itália o Zidane aí deu uma cabeçada nesse aí foi expulso perdeu em 2006 2010 Holanda e Espanha deu Espanha 1x0 gol do Iniesta uma final que foi se a gente for comparar com essa que a gente teve agora em 2022 vai pra 2014 Alemanha e Argentina a Argentina já aparece numa final com o Messi que se falou até depois daí houve uma Copa América o Messi pensou em parar de jogar bola pela seleção pela seleção brasileira porque dizia que o Messi não tinha sangue argentino né eu tô fazendo essa recapitulada retrospectiva porque o futebol quando ganha tudo é bom e a Argentina não pense que foram 36 anos que a Argentina sofreu se preparou se preparou não é com o planejamento Fernando eu não vejo com esse planejamento foi consequência do futebol né porque se a gente pensa que o Brasil vai se organizar pra ser hexacampeão eu eu não acredito nesse sonho né porque a Argentina foi campeã mas a AFA é mais desorganizada que a CBF então a Argentina foi campeão pelo mérito dos jogadores e a entrega que tiveram com o Messi que isso aconteceu em 2002 que a gente tinha uma seleção que tinha Ronaldo o Rivaldo né tinha o Gaúcho aí eu queria nós tínhamos um treinador de comando Filipão pode reclamar tudo de Filipão agora comando ele tem e o Filipão foi questionado né porque entrou com seis meses e não levou quem você lembra? o Romário o Romário mas o momento de Romário não era dos melhores pra mim ele foi um dos grandes jogadores brasileiros mas naquele momento mas apostou também em Ronaldo que vinha de uma lesão com pouco tempo de recuperação então não mas foi questionado é sorte é competência a lesão de Ronaldo foi em 2002 e a gente foi campeão a lesão de Ronaldo não foi em 2006 foi em 2002 não em 2002 que foi questionado ele estava parado e não levou Romário não por si está certo a lesão de Ronaldo foi em 2006 e não levou Romário aí a gente veio aqui é muita coragem 2014 a Alemanha vence da Argentina já começa né 2018 França e Croácia a França mais uma vez pra mim eu acho que a França hoje é o país do futebol o Brasil deixou de ser muito tempo ela é bicampeã ela é bicampeã em 2018 bicampeã ou seja chegando mais uma vez aqui numa final como em 2022 a França chega e chegou forte né Argentina campeã aí agora o culpado eu queria saber aqui da bancada é o Tite eu defendo o Tite não vou aqui esconder os erros do Tite eu acho que o Tite errou em algum momento agora dizer que Tite é o culpado dessa derrota da seleção eu acho que não né eu acho que não por quê porque o Tite tem interferência em cima do Tite a gente dizer que o treinador ele é um funcionário da CBF chega ali com a moral que todo mundo se fala eu acredito que não eu vou deixar o presidente falar o Fernando o Fernando é o presidente do Veracruz o treinador ele tem autonomia em cima do time total o treinador o treinador do Veracruz não tem um contrato que tenha cláusulas como a de Tite por exemplo os jogadores da seleção brasileira toda a direção da seleção brasileira queria botar um psicólogo Tite não aceitou não quero aqui quer dizer primeiro ela é muito taxativa não quero onde é uma coisa que eu acho que faz bem que no futebol é normal e de outra forma podia ser não ia mudar nada no resultado mas podia mudar no dia a dia eu acho que a CBF nunca interferiu no trabalho de Tite eu acho que Tite não soube o que tinha na mão deram poder demais a um cara que não está preparado para aquilo seleção brasileira não está é melhor treinador do Brasil mas aí é que não está no momento não tem vamos errar novamente nós vamos errar de novo o treinador do Brasil hoje da nossa seleção falta um cara de comando um cara de staff um guardiola da vida um Jesus um Abel sem dúvida alguma tem que parar com isso os melhores treinadores hoje são estrangeiros me diz um treinador brasileiro hoje eu concordo desse lado eu vi a imprensa a mídia falando eu vi a mídia falando Dorival Júnior Neymar quase que bate em Dorival há 10 anos atrás imagina no momento Neymar vai tirar ele está começando ainda eu não estou falando da capacidade do treinador a nível de clube seleção é outra coisa ali é muito peso tem que ser muito impacial ali tem que ter comando de verdade ninguém mexeu na seleção de Tite Tite que fez a escolha errada sempre escolhas como Daniel é um absurdo Daniel ir para a seleção olha a justiça do futebol é tão grande que Daniel foi para a seleção sem condição onde foi mais machucou jogador na seleção brasileira na lateral direita e na esquerda era para testar ele não foi porque ele não jogou aí para mim eu acho que foi um erro do tiro desde que não tenha exigido aí uma interferência por trás vai ter que levar o Daniel porque não é possível que Tite um cara rodado anima o grupo ele não sabe disso é assim ele foi porque anima o grupo Tite quem disse isso Fernando quando se leva um atleta para uma competição independente se for a Copa do Mundo ou não quando você mantém um atleta em um grupo em uma competição é para que você possa usar ele no momento certo então é inadmissível nos momentos que precisou de meter o lateral direito e ele pegar e meter um zagueiro isso foge da realidade aí fica a pergunta para que você levou ele para lá é isso que eu estou entendendo eu acredito que seja uma interferência ele levou duas vezes porque possui ou possui foi interferência ele não levou a gente a gente não entende de futebol ele não levou Tite entende ou não tem músico demais que não entende muito mais do que mas não está trabalhado para a seleção mas talvez eu falava aqui uma coisa muito interessante que a gente fala de passado porque só se constrói o futuro através do passado e hoje eu acho que é muita gente trabalhando dentro de uma comissão técnica eu sou contra eu sou contra tanta gente trabalhando em uma comissão técnica que acaba que é muita cabeça e muita cabeça quando se mexe com uma coisa acaba atrapalhando eu tenho certeza que muitas vezes ali ele deixou de agir com aquilo que ele pensava para ouvir as pessoas estavam ao lado muitas substituições o Brasil por exemplo teve jogos que era para ter substituído alguns atletas no intervalo e ele voltou e praticamente foi o jogo inteiro com aquele erro onde todo mundo observava ou seja é erros sucessivos e como eu falei que é um torneio muito curto feito vocês disputarem é um torneio curto não há margem para erro ou seja tem que acertar não dá para errar cada erro seu você sofre e o reflexo disso aí foi a desclassificação nossa por quê? porque o Brasil já vem errando desde o início mas aí você acha que o Tito é o culpado não ele tem a sua parcela acredito que todo mundo que participa está ali de A a Z todo mundo tem culpa claro que uns com mais outros menos porque quem tinha o poder de tirar e botar é ele então ele tem que assumir essa responsabilidade vamos também interagir aqui que o programa é para todos ele eu já falei eu acho na minha opinião eu tenho certeza que muitas substituições que foram feitas foi consultada e quem mandou a substituição errou ele não eu acho que a visão de jogo dele é muito diferente de repente eu estou no comando eu puxei uma comissão eu vou entrar de acordo com a comissão eu auxiliateco o que que tu acha essa mudança aqui vai dar certo vai dar certo não vamos trocar aqui eu acho que quando era chamado para fazer a mudança ele não assim ele escutava mais o pessoal e lógico o treinador ele tem que ter o comando na mão e ele achar que que deve mudar ou não mudar independente da opinião que a pessoa vai dar mas ô Daniel as opiniões são desfavoráveis não vou mudar não não vou mudar porque vai dar certo uma coisa é zagá-lo da orientação para a parreira outra coisa é um menino que não e o filho dele eu vi muitas vezes na cena o filho dele interagindo uma informação que não existe poxa é muita coisa Fernando como eu falei aqui são erros ele botou três jogadores no segundo tempo foi três jogadores três jogadores eu digo a pessoa uma coisa para mim 70% dos erros maiores da seleção é de título 70% sem dúvida nenhuma é ele que tem o poder de tirar e colocar se ele permite que outro substitua por ele é porque ele não está com a razão eu nunca concordei com o Neto mas Neto dessa vez a crítica que fez para ele sem os palavrões sem as ofensas claro a crítica direta para o futebol eu acho que Neto falou tudo ele é muito eu não sou favorito das opiniões de Neto mas nesse caso aí você concordou com ele 100% menos os palavrões as ofensas eu acho que aí não parte para esse lado pronto senhor chegamos aí já metade do nosso programa ok então a gente vai para aquele intervalo comercial e ainda tem o segundo tempo do programa e a gente volta rapidinho então hoje o bate-papo aqui realmente está bem interativo bem polêmico também que cada um tem sua opinião e a democracia existe sim aqui no nosso programa não adianta não porque tem que ser não cada um pensa do seu jeito e os microfones aqui do da rádio e meia junto com o papo de futebol sempre aberto para que a gente possa opinar beleza então vamos para o intervalo a gente volta rapidinho estamos apresentando papo de futebol a conversa do mundo da bola ao vivo na roval vai lá na roval na roval vai lá na roval remédios personalizados porque ninguém é igual farmácia de manipulação é roval farmácia de manipulação é roval ss proteção veicular ss proteção veicular sempre ao seu lado garantia credibilidade confiança tudo o que você precisa está aqui ss proteção veicular aceitamos todos os cartões para mais informações entre em contato em nosso fone whatsapp 983 556701 estamos na travessa dos borges número 89 próximo a luísio motos ss proteção veicular sempre ao seu lado chegou a hora de você mudar a sua vida são diversos cursos nas áreas de saúde humanas e exatas venha ser unifacol também a escolha certa para o seu futuro somos o que queremos ser somos unifacol está na hora de mudar seu iphone venha para renan iphone a loja número 1 em vendas de celular iphone em vitória de santo antão faça seu upgrade de primeira temos as melhores condições para sua troca ou compre o seu iphone agora aproveite essa facilidade escuta só dividimos em até 12 vezes no cartão de crédito renan iphone venda de iphone e acessórios em geral grau técnico a maior rede de ensino técnico do brasil está transformando a vida das pessoas em todo o país são mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho ligue agora 0800 000 4321 que transforme a sua vida pense no futuro faça grau técnico estamos apresentando papo de futebol a conversa do mundo da bola ao vivo vale pra jogar voltamos aqui com o nosso papo de futebol ainda tem seleção brasileira mas a gente vai finalizar a seleção para a gente entrar aqui em outros temas é só pra fechar quem é o novo treinador para a seleção na opinião aqui começando aqui mas é a gente tem um treinador que está no nosso futebol já com um pouco de conhecimento eu acho que é o Abel Ferreira do Palmeiras está vivendo um bom momento e o Guardiola talvez ele tenha tempo suficiente para também fazer esse reconhecimento pelo nosso futebol porque tem muitos valores aqui também a maior parte dos nossos atletas é sempre convocado os que estão fora e talvez aí a gente também tem atleta aqui disputando os nossos campeonatos aqui que também interessem então o Abel Ferreira seria uma aposta quem sabe uma aposta boa mas é necessário que vá com esse pensamento comando e parece que ele tem ele tem essa postura de chegar e realmente assumir porque é necessário a seleção brasileira são muitas coisas somos 230 milhões de cabeças todo mundo é treinador todo mundo acha que sabe e isso é muito é muito jogador é muito atleta é muito atleta também é muitas opções e acaba que de uma certa forma é exatamente mas é que está um treinador com atitude que realmente pega na seleção e diga assim não quem vai aqui então seria uma boa aposta talvez o Guardiola também mas pelo que ele já vem vivendo no nosso futebol seria o Abel Ferreira essa oportunidade é português fala a mesma língua eu vejo que o momento nosso é um treinador estrategista que entenda o futebol europeu faça com que os jogadores brasileiros que jogam na Europa eu não entendo como é que eles não entenderam no jogo simples aí é que eu digo que é mais falta de comando ainda porque todos jogam na Europa não é e acho que o momento era para a Guardiola a gente não pode perder esse momento a questão financeira isso é com a CBF a CBF é riquíssima tem dinheiro no cofre está estourando de dinheiro só o que tem mais é dinheiro o que tem mais é dinheiro na CBF dinheiro não é um problema para essa questão e já que vamos gastar vamos gastar com quem tem qualidade que quem possa desenvolver nosso futebol o treinador o que eu achei ousado também depois de Guardiola Abel está no Brasil conhece o futebol brasileiro seria um bom excelente nome Abel Jesus mas eu gostei muito do treinador da Argentina achei muito ousado nos momentos de mexer as peças o Escalone é o Escalone chama até ele Escalone achei ele um o time dele tem dinâmica tem amplitude tem proximidade e é aquilo que eu acho que o nosso futebol precisa porque a qualidade nós temos a qualidade é a única coisa que temos tem muito material né Fernando aí quando tem qualidade você tem que botar outras coisas em cima ah não dá tempo para botar que parte tática todo jogador brasileiro joga na Europa aí o difícil e outra coisa as escolhas tem que ser escolhas mais sérias não escolhas de empresários empresário A B ou C que manda a seleção brasileira tem 20 jogadores tem 18 de 2 empresários quer dizer o negócio é manipulado mesmo de uma forma direta e não acredito que isso não passe pelo treinador acho que passa diretamente pelo treinador Marcone quem seria esse novo treinador da seleção brasileira na minha opinião seria o Guardiola não sei se a se ele tem esse interesse se ele tem o interesse se a CBF vai querer gastar tanto o capital dinheiro tem com o Fernando Favre dinheiro tem muito agora a CBF não sei se vai estar disposta a gastar esse dinheiro e treinador que está aqui no Brasil eu também concordo com Abel Ferreira poderia ser também uma experiência com o Renato Gaúcho porque ainda falta 4 anos para a Copa do Mundo poderia fazer uma experiência com o Renato agora só espero salientando que a CBF não escolha nem o Mano Menezes nem o Dorival Júnior porque seria um retrocesso tremendo o Neymar há 10 anos atrás queria bater em Dorival há 10 anos atrás imagina no momento imagina no momento se colocar um desses Dorival é um bom treinador acho que ele é questão do Neymar é outra coisa mas e Dorival é um bom treinador é um bom treinador concordo também tem qualidade mas eu acho que vai ser um retrocesso ele é um bom treinador agora para a seleção porque a seleção ele está falando não tem não tem não tem não tem um treinador que não tenha medo de pressão que houve no passado trabalhar na seleção brasileira é muita pressão é só pena você imagina um treinador trabalhar em qualquer equipe de futebol já é a pressão imagina no topo máximo do futebol que é a seleção acho que para um treinador no Paris Saint-Germain é fácil administrar Messi Neymar o lateral direito que é bom para caramba o Hakimi e aí vai é difícil mas eu queria pressão quem é que não quer ter esses jogadores tem que trabalhar eu quero ser difícil com eles eu prefiro por isso que a gente fala tem que ser um treinador com capacidade de entender a pressão saber se a gestão não é fácil mas ele tem que ter essa gestão tem que ser um cara que esteja acostumado com pressão eu sou a favor do Odival Júnior não de um treinador estrangeiro do estrangeiro de guardiola porque o gringo é assim um bom treinador as seleções aí teve boas seleções claro que um bom treinador tinha bons treinadores nessas seleções e também tinha boas cartas da mão a gente estava não tinha esse nível todo agora apesar de que eu sou de acordo com essa mesma seleção que foi comandada da potente se tivesse uma pessoa com uma visão melhor acho que ele tinha chegado a França ou a Argentina o time que a gente tem hoje não temia não se crescesse na competição a gente teria que ser só no segundo jogo dentro da competição a seleção brasileira se ganhasse o jogo e eu podia crescer também não vejo muita coisa também é porque a Argentina não o pessoal temia eu acho que a seleção poderia chegar se tivesse um cara que dentro de de acordo com as características que o cara é jogador montasse que aqui e aqui a gente não tem esse nível todo teve seleção aí que não tinha um nível que tinha seleção e chegou chegou longe Neymar falou pra Fred pra o Brasil o mundo ter ouvido que a Globo passou na hora o que é que tu foi fazer lá não fica aqui segura aí atacando dentro do gol o Brasil ganhou com algum jogo com gol de Fred sério mesmo quantos gols eu não lembro não vai fazer o que lá e a gente e time qualquer time do mundo ataca defendendo defende atacando era o momento de eu acho que até o gol que saiu também a zaga falhou também falhou agora vamos lá o cara está assistindo o jogo lá o ataque está lá na frente o zagueiro está assistindo o jogo mas o Tite é um cara retranqueiro no clube no clube mas aí é isso que eu estou dizendo faltou o comando faltou mas eu acho que houve essa indisciplina do jogador de subir porque não é possível o treinador de futebol aí é o que é mais grave se houve indisciplina é mais grave ainda o Tite é maior mas houve né com o Marconi viu Fernando vamos lá Marconi como é a opinião se houve indisciplina a culpa do Tite é maior ainda sim mas ele botou dentro de campo ele vai tirar quando já estava perdendo sim mas já estava perdendo não já estava empatado ele segundo ele já tinha falado duas vezes para o mesmo atleta ele falou da entrevista se ele falou duas vezes o cara não ouviu na terceira amigo ele tinha duas substituições que não fez ainda amigo vem aqui ele é o treinador ele tem que reparar os erros aí é quando acontece será que o Fred está ali por conta do Tite como você tinha acabado de falar que há uma interferência de empresários não teve um jogador que não foi Tite 100% que botou vou dar dois exemplos a imprensa brasileira a CBF queria de todo jeito Gabriel Gabigol e quem é outro jogador não foi Dudu do Palmeiras não vai ninguém só foi o goleiro foi outro jogador agora que eu não lembro e ele disse não no momento não ele não disse não falou mal do jogador no momento não queria o Dudu também estou satisfeito aí quer dizer ele está satisfeito só é ele que que controlou a relação ninguém se meteu eu não estou falando de Fred Fred é um bom jogador estou falando daquele momento de seleção eu acho ele pedia ele pedia a posição dele ele é excelente na função dele e mais do que nunca naquele momento a gente precisava de um jogador de proteção então mostra duas coisas falta de experiência em quem estava comandando porque são muitos erros sucessivos em relação a substituições em relação ao pênalti em outros jogos demora de substituir os atletas que a gente via que não estavam bem eles esperavam demais então são erros sucessivos e uma Copa do Mundo como eu falei é um torneio curto não há margem para erro o Richarlison era aposta de Tite 100% 100% para titular tanto prova que na dancinha foi a única palhaçada que ele fez dentro da Copa dentro de vibração a dança do pombo tipo não, aí é aposta minha ele está preocupado muito com eu ele não está preocupado com a seleção ele trabalha para a seleção não é para Tite a diferença está aí que o europeu atingisse mais fácil é, falando de seleção e aqueles cabelos pintados o que é que vocês acham que interfere em alguma coisa porque eu vi seleção com cabelos pintados chegando na final a questão se interfere é só se a vaidade dele chegar a campo aí interfere e chega eu creio porque muita gente da empresa até falou disso do vampeta porque não eu questiono também porque as vezes o vampeta não pintava e era banco da seleção também não jogava a postura do atleta não tem nada a ver com o que ele se veste ou com o que ele se pinta mas se isso trouxe para dentro do campo sim, atrapalha falou da família que estava lá eu vi a família dos jogadores da Argentina a família é a melhor parte que tem nisso aí a imprensa é que hoje permite isso na época da gente não permitia e há um desconforto estando com a família já com a sua básica não, ajuda eu também acho ajuda a controlar o dinheiro se vai para a Copa do Mundo e diz item número um ele diz não, um ele vai dizer logo eu não saio do jogo só saio se eu quiser ele vai dizer se é um treinador um jogador do nível de mestre nem precisa né aí dois ele diz eu só vou para a Copa com minha família o que é que tu vai fazer presidente do treinador está liberado aí culparam a imprensa culpa porque levou a família a família não lhe ajuda nada a ver atrapalhar eu acho que não atrapalha esse cara que falou isso ele tem quantos casamentos nas costas quantos filhos por aí não deve ter nem filho não deve ter nem filho eu vou colocar foi o Vampeta que falou só colocar lá no Youtube Jovem Pan então assim grandes jornalistas renomados falando a respeito disso vamos lá Vampeta falando isso eu vou descobrir um pôr de Vampeta agora na Copa na era dele na era dele ele ia carro no banco para passar a noite bebendo com o fenômeno mais nada para animar o fenômeno aí hoje ele vem falar ou ele não quis levar a família né agora a melhor coisa que pode ter para um atleta é ter a família ao seu lado é óbvio é óbvio o emocional a cabeça do Jovem Pan você precisa muito é desse conforto você só tem pressão essas coisas aí que eu não concordo em estar falando da seleção que a turma quer colocar arrumar a bruxa a outra a outra colocação também é minha Romulo que também tinha enxerrou e muito mas eu tenho assim o lado dele ter colocado os jogadores se eu soubesse que vai dar certo se eu colocar a Fernanda no meio não vai dar certo eu vou botar o jogador deu a moda que está para o cara ver se vai dar certo ou não vai dar certo mas a Copa América mostrou algumas dificuldades nossas já na Copa América então agora teve um contra a Argentina contra o Uruguai tivemos dificuldade que para mim é um dos clubes que disputa com o Brasil na América do Sul talvez o Chile ali Uruguai Argentina a gente já teve dificuldade nesses jogos aí e muitos já estava sinalizando algum já jogar contra o Europeu não é fácil eu espero para a seleção chegar um pouco mais distante independente do resultado eles estão sempre mantendo a mesma postura por educação realmente dos trabalhos que exigem lá e também pela postura de quem comanda por mais que uma equipe você viu a França você viu a Argentina a maneira que estava jogando ganhando 2x0 em questões de minutos a França pôs esse jogo no empate porque ela não porque a Argentina não estava deixando a França jogar mas em nenhum momento ela mudou a postura inclusive o treinador tirou os dois os dois melhores jogadores que foi o Giroud tirou o Giroud na primeira parte ainda não tirou o Giroud e o volante fez a falta o que fez a Mbappé não é o hã? pronto esses dois jogadores que saíram reclamando mas ele tirou se o cara vai reclamar depois depois sai outro assunto ele tirou e a França manteve a mesma postura independente de como estava perdendo ou não ela manteve até que chegou o equilíbrio é bem maior é emocional em vários jogos falhou a gente agia muito emocionalmente instável dentro do jogo muitas vezes desequilibrado às vezes atacava demais às vezes atacava de menos às vezes entregava muito rápido a bola ou seja a gente percebia que a seleção não jogava com a mesma intensidade do primeiro ao último minuto então isso são erros a questão chegou lá curtinho deixa eu falar uma observação chega um pouquinho mais perto aí presidente rapaz eu nunca vi a seleção brasileira faz tempo que não tem o 10 de verdade não tem muito tempo paquetar com a camisa 10 isso é a maior ofensa para Pelé para Zico é a maior ofensa que existe o Fernando quem seria esse cara hoje você poderia não vai dar a 10 já que vai dar a Neymar pelo menos pelo menos tem status mas o jogador que tem essa característica seria o Dudu não 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 vejo essa condição é o cara que aproxima mais a isso eu acho que ele deveria eu acho que ele é mais jogador que o Paquetá no meu ponto de vista também acho acho que Paquetá é a maior marca do futebol brasileiro maior marca pelo amor de Deus tem muito respeito joga fora é bom jogador mas para clube amigo ali a seleção o 10 tem que ser top o 10 da seleção não pode ser qualquer um agora que vem aquela conversa com a gente só a gente buscar os nomes Ronaldinho Rivaldo pronto qual o tempo aí produção? 52 minutos 52 minutos essa posição é muito carente no nosso futebol viu Fernando que era a posição que a gente jogava então a gente observa muito o brasileiro observa muito camisa 10 agora esse de 94 a gente não tem o 10 a gente foi com o Raí que foi para o banco está difícil está difícil em 94 tivemos o Ronaldinho ainda teve o Ronaldinho o Ronaldinho o Ronaldinho chegou depois 98 é em 98 98 teve o Ronaldinho o Gaúcho você fala né o Gaúcho era um bom 10 camisa 10 excelente mas de lá para cá você pode procurar nos clubes aí tem muito segundo volante que joga com a 10 tem muito ponto esquerda ponto direita que joga com a 10 volante que joga com a 10 que joga com a 10 mas jogaram nessa posição mas aquele 10 para vestir a camisa cai bem esse jogador não o rival tinha essa característica mas ele era mais atacante ali pela esquerda não? não o segundo atacante ele fazia essa bem função porque ele lançava bem ele chegava de trás ele tinha uma passada muito larga a proximidade boa a proximidade boa era diferente o meio-campista em si a nível de seleção hoje a gente está carente o jogador do nosso meio-campo é Casimiro é um do lado é de assustar então falando de seleção a gente tem que deixar aqui um ponto final agradecer a todos que foi esse período de Copa mandar um forte abraço ao grande comentarista conosco aqui nesse período o Luiz Carlos Mendes também é o nosso amigo do EX sempre participou aqui dos programas da Copa o Fernando também teve presente com o Luciano Santos entre outros convidados mas a gente vai chegar a virar um pouquinho a chave para a gente encerrar o programa e falar um pouquinho da nossa realidade eu queria que cada um falasse aqui os seus projetos já para 2023 Daniel que está à frente da Escolinha do América Futebol Clube o Marconi também na área de Marco diretor de futebol o que a gente pode passar para os amigos que estão nos assistindo da Escolinha do América para o próximo ano Daniel? como sempre luta a gente está em uma luta muito grande porque a Escolinha hoje tem 70 alunos mas a gente não tem uma retaguarda financeira mas a taxa a gente cobra 20 reais por mês todos os pagos não não dá nem para cobrir nada mas eu faço mais rifa é mais rifa é mais rifa é mais rifa eu saí correndo pelo meio da rua e vendendo o rio pessoal alguns colegas meus ex-alunos meus que me ajudam para segurar é difícil é difícil muito difícil patrocinador tem algum tem amigos tem amigos que ajudam tem amigos tem um o menino também da GV Autopest que ajuda quando eu preciso pode ser alguma ajuda GV Autopest fica à vontade para falar o nome do patrocinador é nosso amigo Guto é Guto é gente fina demais gente fina demais mas trabalhar com jovem adolescente não é fácil eu trabalho com muito, muito assim de periferia tem que ver que se não estiver jogando bola a gente sabe vai para o outro lado porque a meta principal do trabalho hoje é essa fazer cidadões é cidadões tem viagem sempre está viajando vocês sabem a gente viaja e as estruturas das outras escolas são muito grandes a gente está no meio mas o milho volta com mais experiência volta com mais futebol ele viu a evolução passou o tempo no Rio ele voltou ficou ativado com alguns meninos que ele quando estava aqui ele viu que o milho estava abaixo mas é trabalho eu estou trabalhando todo dia o dia lá eu estava fazendo reduzido com as crianças e o trabalho direto às vezes o pessoal maior não chega mas tem poucos alunos a gente faz trabalho de chute a gol apesar de pouca bola vai ganhar o jeito e assim termo de perspectiva próximo ano é a mesma luta é esperar que mude esperar que mude com o apoio da prefeitura poder melhorar cada vez mais vocês aí também que Carlos Fernando como disse que eu não ajudo nem eu ajudo a escolher de fato porque quando dá quando é só uma bola para todo mundo o trabalho de chute com duas bolas não existe trabalho de chute tem que ser com muitas bolas a gente trabalha com duas bolas tem que ser com muita bola que a bola vai e volta existe alguma copa da cidade de Vitória a gente participou do sub do sub 18 e eu sou sincero eu não cheguei porque eu não investi porque de uma hora trouxe alguns atletas de fora aí já era tarde aconteceu o que aconteceu a gente estava 2x0 veio fez dois gols em 3 minutos de jogo o time virou aí o cast é desse falta de experiência dos caras tem jogo mais dá um chupar a bola lá para o campo não tem nada a bola não voltar mais tem que jogar feio às vezes exato Marconi é um prazer Marconi e aí o que a gente pode esperar do América você que é o cara que está fazendo esse trabalho do marketing é o diretor do futebol com certeza chega para agregar a gente sabe que a luta é grande né Marconi o desafio é grande é muito grande queria agradecer a presença aqui muito bom esse bate-papo vem mais vezes convidar a gente está aqui esse bate-papo foi muito bom e eu costumo dizer que o América a escola do América é o maior projeto social do Jardim Ipiranga Jardim Ipiranga porque a gente trabalha com crianças que estão em condições socioeconômicas muito precárias principalmente essas crianças tem algumas crianças que tem algumas condições a maioria dessas crianças eles estudam estudam vocês exigem a gente coloca como prioridade o estudo delas para participar da escola tem que estudar tem que estudar não pode ficar fora da sala de aula e essas crianças a maioria delas são crianças que moram no Jardim Ipiranga Lídia Queiroz Campo do Índio Lídia Queiroz Balança na maioria deles qual o sonho você ter essa informação qual o sonho a gente conversando a gente conversando com eles é chegar ao clube aí ele se espelha muito em Jefferson o goleiro do Náutico passou pelo então vocês devem ter uns 30 goleiros no elenco não? e tem um agora que se espelha do goleiro tem um agora que é um goleiro muito bom que está chegando agora na escolinha lá do Lídia muito bom lá do Lídia Queiroz 2009 uma estatura muito boa aí sempre eles falam Jefferson começou aqui e tal tem ele como uma referência tem ele como uma referência até o Globo Esporte fez uma matéria com o Jefferson lá do Campo do América fez uma matéria lá Jefferson falou das raízes dele das origens na escolinha do América tudinho aí eles ficam se espelhando no Jefferson mas a gente tem também outros jogadores a gente tem jogador feminino tem uma menina que joga na escolinha tem uma menina que participou agora da final do Recife Bom de Bola a Rayane jogou pelo Esporte sub-20 não ela passou pelo Esporte foi vice quem que foi campeão foi o SB ela jogou pelo Esporte até jogou na zagueira Rayane sub-20 do Esporte a gente teve a Juliana né Daniel vamos tentar trazer a Rayane para cá jogou apesar de tudo ela já viajou para São Paulo campeonato pelo Esporte foi foi da escolinha do América jogava no time masculino mas vamos tentar trazer a Rayane entre outros para a gente também tem a Juliana que joga no adulto do Esporte que ajuda muita gente na escolinha mesmo depois que ela é Juliana deixou a escolinha mas parou de jogar parou de jogar mas ela ajuda de outra forma ajuda a escolinha sempre está ajudando pessoas formidáveis ajudando a escolinha do América e a gente sempre está em Copas também fora jogando fora em Catende Sairé Alto Bonito a gente fica alojado uma semana a gente faz campanha para arrecadar alimentos existe algum parceiro assim de algum clube que de repente se o jogador despontar vai para algum clube tem mas vai ter aí com o ministro Fernando aí fazer a parceria com o Veracruz inclusive vocês vão falando aí de Jefferson o primeiro clube de Jefferson foi o Veracruz quem botou Jefferson no Nautico fui eu fizemos uma parceria com Jefferson Rodrigo Cavalho e Gideão os três goleiros botei os três no Nautico Jefferson foi bem graças a Deus e está bem e ele serve como exemplo mesmo e apesar de tudo Abraão Abraão lembrando Abraão é para ser um bom jogador é para ser um profissional né é para ser um profissional e o bom Fernando é essa divulgação porque de repente quando não se fala temos valores passa despercebido e é bom a gente falar o Veracruz é o clube que dá mais oportunidade a jogadores aqui em Pernambuco é só o cara ter o talento querer agora depois que a gente põe para jogar a parte dele ele tem que fazer eu não vou jogar com ninguém você não a gente tenta preparar o jogador botar no mercado vai dar oportunidade né eu já tirei o campeonato de Maués todos os anos esse vai ter novamente a Copa Veracruz vai para o Veracruz de 5 a 7 jogadores todos os anos ok Redes foi de lá veio da Copa todo jogador eu acho que está faltando eu acho que está faltando também uma maior aplicação do poder público com as escolinhas de futebol de Vitória porque o futebol de Vásia é onde aparece o craque e as escolinhas de futebol aqui em Vitória assim não tem uma assistência assim mais ampla mais focada nas escolinhas de futebol que existem em Vitória eu acredito que 2023 possa mudar na situação aí da mudança da chegada de Isarru da nossa deputada federal com o prefeito Paulo Roberto apoiando a gente fazer um projeto para que envolva todas as escolinhas e clubes de Vitória de Santo Antão importante porque o futebol o desporto é o braço direito da educação quem pensar diferente é o braço direito da educação é o desporto e o que a gente ouve aí que não é só a parte de escolinha de futebol é a parte social a parte social a obrigação de todo mundo é colaborar a escolinha da América lá tinha muitos jovens do caminho das drogas muitos jovens que poderiam ser influenciados com aquele pessoal que está ali no tráfico e aí vocês a gente faz aquele trabalho Daniel faz um trabalho de conselheiro com os meninos importantíssimo muito importante acho que vai passar também pelo retorno do novo estádio do novo carneirão vai voltar e vai começar a motivar patrocinadores e muita gente para que a gente possa desenvolver isso aí o trabalho do Daniel do América é ótimo mesmo o Paulo Cis já fez esse trabalho em Vitória Luiz Carlos faz falta muito material a gente está pensando agora o Daniel estava falando uma trave móvel como é você falou uma barra uma baliza móvel de fazer uma conversa é mas ali não tem condição de guardar não apesar de tudo eu agradeço a Deus todos os dias a Deus por tudo por tudo a oportunidade de estar aqui mais uma vez porque não é fácil temos atividade esportiva que eu faço e eu estou sempre falando para eles vamos fazer esportes você sempre para frente aí eu faço corrida já para estar à frente para mostrar porque os meninos na parte física são muito fraquinhos apesar de criança a gente não pode fazer exercício com criança a gente tem que dividir os trabalhos direitinho certinho mas eu digo assim que apesar de dificuldade que eu passo eu sempre acredito que vou chegar sempre eu já fui para competições para competições onde os clubes só tinham time de estrutura e a gente não tinha nem alimentação direito mas o futebol é a mesma coisa às vezes eu penso onde é que a pessoa busca tanta energia tanta vontade de superação e chega a ser campeão com tantos times bons com tantas qualidades de jogadores que tem e aquela a vontade vem de Deus nem da alma da pessoa mesmo a gente se reunir conversar com o pessoal vamos chegar vamos lutar até o fim vamos não vamos desistir apesar da dificuldade que tem mas são obstáculos que a gente tem que superar e a gente supera eu graças a Deus ter essas perdidas de campo de várias competições que eu já fui já é muito gratificante mas primeiramente a papai do céu não, não se não for não chega não Fernando Nogueira mais uma vez agradecer a sua presença não, eu agradeço a vocês para mim agradeço muito de coração porque vocês dão essa oportunidade para que a gente possa tentar sempre desenvolver o futebol vitoriense o Veracruz o América o Vitória o time profissional o time amador é importantíssimo a gente ter esse veículo para ajudar a vir o patrocinador e outras coisas que o futebol é necessário eu agradeço não só e vou desejar aproveitando desejar um feliz natal a todos vocês a todo vitoriense porque o Veracruz em 2023 tem outro projeto pensando num projeto vamos botar o time nos juniores campeonato pernambucano no sub-17 e na sequência tentar ter o acesso para 2024 isso aí está dentro do projeto Veracruz esse ano não tivemos o acesso por um gol clubes aí que investiram 500, 700, 800 mil o Veracruz gastou abaixo de 250 mil e para a gente o trabalho foi excelente e alguns jogadores que já emprestamos para a central para a retro para alguns cantos que é a nossa base para manter e buscar dentro da Copa Veracruz agora em 2023 e outras Copas em vitória mais uns 10 jogadores para formar o time e a gente em frente no sonho de voltar à primeira divisão aproveitando a Copa Veracruz já começa já tem dada definida para a gente divulgar aqui já a gente vai dar uma divulgada boa na próxima semana pedimos só que tenha um pouquinho de paciência para a gente divulgar oficial com quem vamos fazer como vamos fazer tem pessoas qualificadas para fazermos essa Copa e aí a gente é aberto é aberto já para facilitar vir um jogador jovem talentoso o mais experiente para ali estarem junto é no campo do Veracruz e Maués e a tendência é iniciar agora no final de janeiro inscrição grátis os clubes não vão pagar nada pela Copa Veracruz Daniel quer botar um time de garoto lá sub 20 vai vai botar porque dá essa condição inscrição grátis vai pagar só a arbitragem porque a gente não tem essa condição no momento vai ser em janeiro sobre inscrição já facilita para os clubes a ideia é no final de janeiro a gente vai botar em breve no Instagram do Veracruz e no seu em outro e divulgar em todos os parceiros e patrocinadores para que a gente possa ter um excelente Copa Veracruz no bairro de Maués boa notícia para o mundo da bola aqui da cidade de Vitória Fernando a gente agradece dizer que as portas estão sempre abertas aqui do nosso papo de futebol e eu sei também que seu tempo é corrido a gente faz os convites às vezes a questão do tempo do Fernando mas enfim a gente sabe que você sempre nos atende e a gente agradece ao grande possir o cara que nos deixou para ir para o Ceará fica aí meu amigo Cearense é Romulo é aproveitar a oportunidade agradecer a Taqui Daniel Marconi você que a gente já tem essa parceria faz tempo eu, você o Bruno Aúdo o Fernando essa figura que a gente já tem essa amizade há muitos anos falar para o pessoal aí de Sobral que acompanhe também o Papo Futebol se inscrevam nesse programa esse bate-papo bem descontraído que sempre tem aqui e que dia 7 a gente está aí junto com vocês fazendo esse trabalho com esses garotos com esses jovens do Sub-20 do Guarani com apoio do nosso prefeito também Ivo Ivo Gomes nosso vereador Ivo Bezerra com Conrado nosso diretor enfim esse trabalho que a gente tem certeza que vai dar certo já deu certo agora é fé em Deus bola para frente e deixar vocês aí essa camisa aí é para mostrar eu estou pesado e é como eu falei um feliz Natal para todos um 2023 cheio de projetos para todos e que a gente alcance a saúde acima de tudo Deus acima de todos mas essa convivência não pode falhar e esse bate-papo meu Bruno um abraço para você e para todos que acompanham também o Papo Futebol de Casa valeu mandar um abraço Fernando o Robin está lá com você também o Robson Robson é nosso parceiro o nosso professor educador físico ele é formado em educação física gente da melhor qualidade ele era muito bom jogador mas com o joelho engordada mas ele era muito bom jogador a gente está jogando lá na BB também qualquer dia eu vou lá ver se tira um craque de lá então aí rapaziada a gente agradece ao Daniel ao Marconi ao Porci ao Fernando a você já são mais de mil oitocentos e quarenta alguns inscritos pedir também o pessoal de Sobral que também como o Porci falou os fãs de 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 se inscreva aí o pessoal de Sobral enfim os amigos também do Fernando Nogueira do Daniel do Marconi a gente precisa abraço de coração abraço o Fernando a gente precisa que a gente possa ter esse entusiasmo de se toda semana a gente vir aqui tirar um tempo para que a gente possa falar de futebol para você que está do outro lado que seja cinco minutos dez ou dois mas a gente fica grato e o pensamento do Papo Futebol é reunir pessoas que que entendem do futebol como o Porci o Fernando o Daniel o Marconi para que a gente possa passar para vocês que estão do outro lado então esse é o objetivo e realmente fazer com que o futebol de Vitória também cresça porque quando cresce cresce todo mundo cresce a imprensa vitoriense as rádios as TVs os blogs enfim cresce todo mundo então eu fico muito grato mais uma temporada que a gente passa aqui nessa bancada 2022 que em 2023 estejamos aqui se Deus quiser agradecer as marcas Pitul Café Petinho Nifacol Radar Grau Técnico Quina da Sorte SS Proteção Veicular Renan Iphones Roval Labugueria tem patrocínio você ainda? tem amigos a papelaria popular com nosso querido Romero também tem o Lourinaldo Construção esse cara que está sempre ajudando o futebol amador aqui de Vitória e é isso aí Romulo um abraço para os amigos feliz 2023 para todos os ouvintes as pessoas que acompanham o Papo Futebol em especial a nossa família que está por aqui também valeu valeu então a gente agradece a todos deixo um forte abraço fica com Deus agradecer também a produção do Bruna Ruda que hoje veio com a camisa da Croácia ele que é croata forte abraço a grande produção do Bruna Ruda e a você forte abraço fica com Deus no teu coração amai o próximo como a ti mesmo valeu acabou esse papo de futebol até a próxima